O 8 de março celebra o Dia Internacional da Mulher. Em Ipatinga, no Vale do Aço, houve uma programação especial no CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Vítimas de agressões puderam saber como pedir ajuda e como se defender dos agressores. As mulheres do Centro de Referência de Assistência Social do bairro Veneza, em Ipatinga, foram recebidas com música. O encontro marca o Dia Internacional da Mulher. Atualmente, o Centro de Assistência Social do Veneza realiza, em média, 600 atendimentos ao mês. Dentre eles, segundo a Secretária de Assistência Social, são casos de mulheres vítimas de violência doméstica. Esse momento é um momento de comemoração, mas também é um momento de luta, onde nós trabalhamos com as mulheres, o fortalecimento e o empoderamento feminino. Então, hoje aqui, neste evento, nós estamos trabalhando com elas a questão da proteção, no caso de violência doméstica. Então, hoje nós estamos aqui falando para essas mulheres quais são as violências existentes, que muitas não conhecem essas violências. Então, hoje nós estamos com a equipe da Polícia Militar fazendo essas palestras e orientando as mulheres a como procurar a ajuda no caso de uma violência doméstica. A palestra sobre o tema foi ministrada pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar. Os policiais fazem o acompanhamento das vítimas após o registro da ocorrência. No encontro de hoje, as mulheres foram orientadas sobre todas as formas de violência e como denunciá-las. É uma situação muito difícil, porque envolve questões psicológicas, questões financeiras, a questão passional mesmo, amorosa, que a vítima tem um sentimento por aquele autor. Então, muitas vezes ela tem dificuldade de estar afastando, de estar solicitando ajuda, de estar denunciando esse tipo de crime. E onde que ele pode ser denunciado? A denúncia pode ser feita através do 190, ligando para a Polícia Militar, acionando no momento que esteja ocorrendo algum crime. A gente também tem vários canais, 181, que é a denúncia anônima, 180, que é o Disque Denúncia Contra Mulher que Sofre Violência Doméstica. A gente tem o Disque 100 e também as delegacias da Polícia Civil. Essa mulher pode estar indo lá solicitando o registro também.